O debate entre candidatos à presidência da República sentou hoje frente a frente, ou melhor, olhos nos olhos, defensor de Moura e Fernando Nobre. O presidente da AMI voltou a explicar que a sua candidatura é super partidária e lamenta que a sua carreira em defesa dos mais pobres incomoda a classe política. O defensor de Moura diz que vem para conquistar o voto dos abstencionistas, mas os dois têm em comum a intenção de obrigar Cavaco Silva a enfrentar uma segunda volta. É um médico e por isso devo respeito, em termos de ontológicos e éticos, mas é um político. Começo por saudar o meu colega e saudar a sua chegada à vida política ativa. Naturalmente, saúde o seu idealismo, a sua vontade de mudar. Eu estou aqui para ir à segunda volta e vencer o professor Cavaco Silva na segunda volta. É mobilizar esses abstencionistas do centro-esquerda que estavam descontentes com a candidatura de Manuel Alegre e não se reviam nas outras candidaturas e é nessa gente que eu estou a apostar. Está desiludido com as sondagens que o colocam em último lugar com uma indicação de voto de 0,7%. As sondagens foram feitas antes de ainda o povo português me conhecer. Eu não faço ataques é dominé, como se diz. Mas, homem é homem, a justiça portuguesa existe para atuar. Ela é livre e transparente. Que ela atue e investida. Tudo tem investido sobre todo e qualquer assunto. O candidato Fernando Nobre faz sempre afirmações muito vagas sobre os jovens, sobre os idosos, sobre a pobreza. Eu queria coisas concretas. Por exemplo, em relação ao orçamento, quais eram as coisas no orçamento que seriam fundamentais para ser aprovado. Dizer que faria o máximo para que ele fosse aprovado. Pois eu votei favoravelmente o orçamento. O BPN é uma tragédia nacional, todos nós sabemos. O BPN já engoliu em injeções diretas ou em coberturas de créditos 5 mil milhões de euros. Uma avaliação definitiva e os 500 milhões, se for obrigado a transferi-los para concluir de uma vez por todas este problema do BPN. Não podemos continuar a adiar sucessivamente o problema. Portanto, a entrar este dinheiro deverá ser a última trans? Definitivo. Ou então evitar que seja. Nomeadamente os bancos, nomeadamente os maiores vencimentos, deviam ser mais penalizados com um IRS progressivo. Cada vez maior, a 60 ou 70%, para aqueles vencimentos exagerados. Mas tenho consciência de que isso não foi possível. O senador Moura? Acima de 10% ser 55%, acima de 15 mil, disse 10%, acima de 10 mil, ter vencimentos progressivos, IRS progressivos. Eu fui de atores que efetivamente disse que a gestão do IRS poderia ter muitos mais escalões e ir, não diria até 70%, mas até 40% acima dos 100 mil euros por mês, por exemplo. Eu não posso falar do meu passado nem do meu percurso. Eu desci à terra aos 59 anos, pelos vistos. Mas toda a minha vida eu ocupei-me dos mais fragilizados. Aprendi a dar com a mão direita sem a mão esquerda saber. Infelizmente o que se verifica é que agora costuma-se dar com a mão direita e ter uma campanha na mão esquerda a dizer que se está a dar. Eu acho que explorar a pobreza, explorar o apoio aos mais fragilizados numa campanha política é muito errado. Vou estar em Belém, onde abrirei, sequer que lhe diga uma proposta concreta, todos os três meses, um dia para que a população pobreza possa vir falar diretamente com o seu presidente que não tem que viver numa rodoma de vidro. Com a administração pública que temos, completamente centralizada em Lisboa, nós não conseguiremos nunca recuperar o atraso de desenvolvimento. Mas não é a regionalização que vai resolver o problema da crise das finanças públicas, pois não? Por que é que não? Uns são mais responsáveis do que outros. E os órgãos de soberania... E quem é que é mais responsável neste caso? Temos um governo, temos uma Assembleia da República que foi aprovando orçamentos que não foram os mais adequados e temos um presidente da República que não atuou preventivamente como devia ter atuado. Depois do debate que tive outro dia com o candidato Cavaco Silva, recebi telefonemas do PSD e de muita outra área esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, está apoiando por ter tido a coragem de dizer ao candidato Cavaco Silva o que muitos, dentro do próprio partido dele, nunca tiveram a coragem de dizer. Por dia 23 de janeiro, por favor, não tenham medo. Não tenham medo de um sistema que talvez é triturador e que mete medo a muitos, eu sei. Apelo a que todos estejam vigilantes, a que todos ponderem bem o seu voto para que, no dia 23 de janeiro, possamos ter alguém na Presidência da República que possa, de facto, combater os defeitos estruturais da mentalidade e os defeitos estruturais da sociedade portuguesa. Obrigada.